Um currículo bem feito é a porta de entrada para um processo seletivo. Como hoje a primeira triagem muitas vezes é feita por um algoritmo ou uma inteligência artificial, é preciso prestar mais do que nunca muita atenção no que vai estar ali. O Marcel Lotufo, ele é o CEO da Kinobe, que é uma empresa que cria um software que faz gestão de recrutamento para as companhias. Tudo bem, Marcel? Tudo ótimo. Bom, o que na sua opinião é um bom currículo? É muito importante que o currículo transpareça quem você é. Então, primeiro, as suas experiências, suas conquistas, seus resultados e também talvez alguma questão pessoal que te diferencie. Então, é isso que é importante, no fundo, aparecer no currículo. Agora, por que um currículo passaria batido, por exemplo, por um algoritmo? As pessoas que formam, constroem um bom currículo no LinkedIn, tem muito mais chance de serem encontradas pelo recrutador. Por quê? Porque estão usando as perguntas, desculpa, as palavras certas, as palavras que vão ser mais buscadas pelos recrutadores. Então, vou dar um exemplo prático. O nome do cargo. O nome do cargo, hoje em dia, é uma coisa que muda muito. Você pega um analista de atendimento, vamos supor, você pode, no mercado hoje, chama de diversas. Customer success, customer experience, customer happiness, as empresas vão inventando os nomes. Então, se você colocar uma nomenclatura que é mais buscada, você tem mais chance de ser encontrado. Quer dizer, vale a pena se dar uma investigada como que aquele cargo é mais conhecido no mercado? Sem dúvida nenhuma. E isso em relação a todo o seu currículo. Quer dizer, para o algoritmo é mais fácil ele encontrar um cargo que é mais usado, por exemplo. Exatamente. Assim, na dúvida, na dúvida coloca. Então, assim, quanto mais rico o seu currículo, mais chance de você ter uma palavra lá que vai ser buscada e encontrada. Agora, tem um número de palavras ou um número de páginas que seja mais indicado, que seja melhor? Currículo muito longo, também eu acho que não é ideal. Currículo muito curto, também eu acho que não é ideal. O ideal é assim, você tem uma carreira extensa, você tem uma passagem que foi mais importante, faça ela mais maior. E colocando resultados, por exemplo, descrevendo começo, meio, fim. Descrição de cargos, competências. Exato. O que é recomendado? O importante é você colocar o que você contribuiu para aquela empresa. Então, qual era a sua experiência? E isso eu acho que é uma dica muito importante. Colocar que a sua experiência era X não é o suficiente. Porque assim, você fala assim, eu era responsável pela área tal. Ok, mas o que você fez naquela área? Você foi bom naquela área? Você não está falando por recrutador, você não está chamando a atenção do recrutador. Falando assim, pô, eu era responsável pelaquela área. A menos que você é de uma área muito notória, de uma empresa muito notória, que o cara já saiba que aquela área é fantástica. Mas, na maioria dos casos, o legal é você colocar o que você fez lá dentro. Qual foi o projeto que transformou aquela área? Começo, meio e fim. Você entrou, como é que era? Qual que era o teu projeto? Como que você executou e quais foram os resultados? Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Estela.